Eu tenho uma preocupação em todas essas contribuições, que é a seguinte, às vezes há um problema de abordagem. Eu vou dar o exemplo da neutralidade da rede. O artigo 9 tem uma série de conceitos e especificações sobre a questão da neutralidade. Eu vi nas propostas que há visões de neutralidade que não necessariamente são as que estão no marco civil. Eu acho que é um erro de abordagem isso. A abordagem correta é a gente pegar os conceitos que estão no marco civil e trabalhar com eles. Porque senão não adianta tentar reescrever o marco civil a essa altura dos acontecimentos. Esse eu acho que é um ponto importante. Uma outra coisa que eu vejo uma grande dificuldade é tentar ficar classificando as atividades de maneira até estanque, como tem essa lista extensa aqui, em um dos documentos apresentados. Porque isso é muito fluido. Uma empresa ou uma instituição, até uma pessoa, pode prover vários tipos de serviços. Pode realizar qualquer dessas atividades de maneira com ou sem fins de lucro, com uma ou outra personalidade jurídica, etc. Então é muito difícil você tentar trabalhar com essas categorias de modo estanque. De novo, você tem que trabalhar com a natureza de cada serviço e quem o executa e como isso se encaixa ou se refere a algum ponto do marco civil. Senão nós vamos perder muito tempo tentando discutir classificações que acabam não tendo muito sentido. E, por último, eu queria apontar uma coisa que eu tenho falado há muito tempo e não tem sido, na minha opinião, levada em consideração. Na questão dos logs, que eu tenho sempre uma opinião que coincide com a do Demi, sobre necessidade ou não e como isso deve ser feito, etc. Eu tenho insistido que não há, em nenhum dessas legislações, nem no marco civil, o requerimento de que haja algum tipo de auditoria na produção desses dados. Porque você, como o próprio Tiago já nos mostrou uma vez, você pede logs de conexão e descobre que os logs estão errados. Porque não há uma auditoria que determine que o relógio do computador que faz isso esteja sincronizado, etc. Então não há como... É muito fácil, na minha opinião, não sou advogado, mas me parece muito fácil, e, em um caso de uma pendência jurídica que envolva, como documento de prova, uma lista de conexões ou uma lista de utilização de sessões de internet, a pessoa que está se defendendo dizer mas isso aí pode ter sido forjado, porque é muito fácil de forjar. Muito fácil. Então, isso fica num limbo que eu não entendo como é que isso aí pode ser garantido juridicamente. Há um espaço enorme para se contestar que esses dados podem ter sido manipulados. Porque não há nenhum tipo de auditoria, de nenhum tipo, nenhuma referência, nenhuma certificação, nada. Então, quando isso vira lei, quando a guarda desses dados é uma guarda mesmo, isso precisa ser certificado. E não há nenhuma provisão para certificação. Nenhuma. Obrigada. Obrigada. Obrigada.